Tu contaste-me que já foste ator agora nesta novela que assim que está a filmar é que isso. Nesta novela, pois fui a ator durante três segundos mas há razões para isso. Há razões para isso. Atenção, atenção. E te disseste alguma frase? Não, foi só o figurante. Ah, não falaste? Não, não, não. Ah, pena. Se tens falado... Ei, Jesus. Isto era um best-seller. Imagina, tu e a Sofia Ribeiro. Isto era um disparado. Não era? Era uma coisa séria. Eito pão, estive um problema muito grave lá naquela novela. Então? É porque eu já estava me apaixonado para a Sofia Ribeiro e a Júlia Palha também estava-se apaixonado por mim. Gostavas mais da Sofia Ribeiro ou da Júlia Palha? Bah, se fosses o João Beixe-me-te-em-para-bom. Muito bem. É como outro Wix. É como outro Wix. Eu sei. É como outro Wix. Mas olha, se fosse a Sofia Ribeiro, que é a protagonista... Sim. Imagina, tinhas uma cena de amor com ela. Isto era bom. Não, eu vou ter vazio de graça. Não, não, não. Não, não era de amor. É só tipo um beijinho. Oh, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gostavas de fazer. Oh, quem é que não gostava? Quem é que não gostava? E achas que eras boa toda para isso? Oh, sou um homem para tudo. Sim. Não sei se és. Oh, mas... Olha ali para a câmera. Imagina que é a Sofia. Câmara. E diz só assim, tipo... Amo-te. Amo-te. Ah, bonito. Agitado. Claro. Agora foi. Agora foi sim. Agora foi sim. Agora, com sentimento, com sentimento. Até arrepiou-se. Pô. Isso é que sim. Agora foi bonito. E ela ama... E ela ficava... Ah, acredito que ficava deslumbrada. Pois ficava. Acredito que sim. Também acho que sim. Eu tenho uma música preparada para cantar hoje aqui também. O Donato é um passarinho que está fechado na gaiola. E se elas querem dar um beijinho, o passarinho vem cá para fora.